Bruna Biancard compartilhou em sua rede social uma receita de granola caseira e explicou o passo a passo pra vocês, pessoal. Ela também vai mostrar um momento muito especial com sua filha Mavi na piscina. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar de acompanhar Bruna e Mavi, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like. Bom dia! Hoje eu vim fazer uma receita pra vocês, tá? E hoje vai ser o quê? Granola feita em casa. A gente vai no mercado e tem 300 opções de granola. E eu gosto de fazer a minha, por quê? Eu gosto de granola mais docinha, então eu coloco mais damasco, mais uva passa, que tem muita gente que não gosta. Tem granola salvada, granola doce. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. É meio tudo por olho, assim, não tem muita medida. E pra vocês fazerem aí na casa de vocês, mas ela é bem gostosinha, eu coloco o iogurte dentro, vocês vão ver como vai ficar. Vamos começar pelos ingredientes. A base da nossa granola vai ser a aveia em flocos, tá? Eu uso castanha de caju e amêndoas aqui. Eu gosto trituradinha assim, porém com os pedacinhos também, que eu acho que fica uma delícia. Fica crocante pra comer com a fruta. Uva passa, que muita gente não gosta. E aí eu vou colocando e vou vendo se precisa de mais. Ah, aqui tem tâmaras também, ó. Uva passa e tâmaras, que é tâmaras que eu deixei junto. É semente de girassol. Essa daqui é sem sal, tá? Porque eu tô fazendo uma granola doce. Damasco, que eu amo, então vou colocar tudo. E chia. A gente vai precisar de uma gordura nessa granola pra dar liga. E eu gosto de usar óleo de coco pra isso. E pra deixar a nossa granola ainda mais docinha e pra ela ficar também mais consistente, vamos usar mel. Não tem como ficar ruim pra gente. Agora é a hora de misturar, pra gente ver como que vai ficar isso. E se precisa de mais aveia, de mais algum outro ingrediente. Bora lá. Ó, fica nessa consistência, mais grudadinha mesmo, tá? E agora, como a gente vai servir? Sabe essas forminhas de silicone? Unta com um pouquinho de óleo de coco. Passa aqui em volta pra ficar fácil de tirar depois. Ó, nessa consistência que ela está... Vamos colocar nesse potinho. Um pouquinho a mais. Vou usar um copinho desses de bebida pra fazer um buraquinho aqui nela, ó. Depois você arruma as laterais pra ficar bonitinho. E vamos pra próxima. E agora, forno por uns 15 minutinhos a 180 graus. E agora vem o segredinho, tá? Derretir chocolate, 90% cacau, sem açúcar. E ó, você passa aqui nas bordinhas, ó. Faz uma camadinha generosa. Mas nem tanto, né? Porque é pra ser uma receita saudável. E depois a gente vai levar até o freezer por alguns minutos, tá? Gente, não tem como isso daqui ser ruim não, tá? Ó, tô passando nas bordinhas. Embaixo. Vou fazer em todos. Vou deixar no freezer e mostro pra vocês já já. Tcharam! É só você desenformar e colocar num lugar pra servir bem bonito, ó. Já comecei a preparar aqui o iogurte e frutinhos. Você pode colocar o que você gostar mais, tá? Pode usar banana, morango, ervas por cima que fica lindo. Espetadinho, espetadinho, assim. Pode colocar flores no comestível. Olha que graça que fica pra uma mesa, pra você apresentar mesmo. Um café da manhã, café da tarde, um brunch. E aí você coloca as frutinhas. Olha, que delícia. Ó, gostaram da minha receitinha saudável? Às vezes eu faço umas gordices aqui pra vocês, mas também tem receitas saudáveis, tá? E quem me deu esse equilíbrio na minha alimentação foi a Clínica Céu. Eu vou comer aqui e já conto mais pra vocês. Tá bom, Bruna? Uhum. Delícia. E essa receitinha tá o quê? No meu cardápio da Clínica Céu, que a minha nutri passou pra mim. Já falei pra vocês, contei que eu faço o protocolo Céu Mams. Que é um protocolo pra lactantes, no meu caso, e pra mamães. E tem dado muito certo pra mim, tô muito feliz com o resultado. Eu fico feliz porque eles entendem a minha necessidade, a minha rotina. E fazem algo personalizado. Então agora, por exemplo, lá na viagem. Eu queria, né, sair um pouquinho da dieta, entre aspas, que eu faço. Comi várias besteirinhas. E não tem problema, a gente equilibrava de um outro lado, entendeu? Então eu andava mais, faz mais exercício. Isso que eu gosto. Eles fazem um protocolo personalizado, de acordo com o que você precisa pra sua rotina. Pros seus objetivos, pra sua necessidade. E fora esse contato que a gente tem com a Nutri toda hora que você precisa. No WhatsApp. Ou se você quiser e preferir ir na consulta presencial. Eu prefiro a consulta online, que na correria do dia a dia é mais prático pra mim. E a Clínica Céu Mams. Ela tá presente em mais de 80 países. Então você aí, de onde você estiver, você consegue fazer a sua consulta. A sua avaliação com a Clínica Céu. Entender melhor qual seria o protocolo adequado pra você. E o que eu gostei mais, quando eu conheci a Clínica Céu. Quando eu ainda tava grávida da Navi. É que eles fazem um emagrecimento rápido, sim. Porém, saudável. Sem remédios. Isso que eu gosto. Uma suplementação exclusiva. E se preocupando com a nossa saúde, né? Não é só um acompanhamento nutricional. É uma mudança de estilo de vida. E óbvio que eu fico feliz com os resultados. Hoje eu coloquei essa roupa que eu usava antes. E ela está larga. Ela está larga. Estou muito feliz, sim ou claro. E é isso. Convido vocês a clicarem aqui no link. E conhecer um pouquinho mais sobre a Clínica Céu. Que eu tenho certeza que vocês vão amar esse novo estilo de vida pra vocês também, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão amar esse novo estilo de vida pra vocês também. E aí E aí E aí E aí Tchau.